Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Surfando na moda dos wearables mais simples, a Sony, que lançou um dos primeiros smartwatches do mercado e que hoje não são os melhores disponíveis, traz a Smartband, que é bem menos do que um relógio, mas um gadget essencial para quem gosta de reunir informações sobre a sua vida. Vamos ver. Começando pelo design. Por um seu smartwatch, assim, uma espécie de pulseira com sensor, a Smartband consegue ser bem simples e bem discreta. A gente tem um sensor de cor branca, essa pecinha de plástico aqui, que é inserida nessa pulseira de silicone, onde ele fica bem escondido. Aqui em cima dela, ela tem informações dos produtos. De um lado, conta com um botão multiuso e três LEDs que avisam diversas coisas, e aqui, num dos lados mais estreitos, a gente tem uma conexão micro USB para carga. O desenho faz com que ele seja ligeiramente curvo para acompanhar aqui a linha do pulso e também faz com que ele se encaixe perfeitamente na pulseira, deixando apenas uma parte para fora e uma boa simbiose com silicone. Ele fica bem discretinho. Essa pulseira, que vem em dois tamanhos, é feita em silicone e, no caso desse kit básico, é preta. Ela é muito maleável, sendo lisa por dentro e com uma textura de linhas diagonais por fora. Uma pequena peça redonda, aqui, uma texturinha dela, então, tem essa pequena peça redonda de metal escovado e é utilizado como fecho para os furos disponíveis para ajuste de tamanho. O sensor tem lado e jeito certo de serem inseridos. Como a gente pode ver aqui, dá uma olhada, ele tem... Aqui a pulseira tem uma parte especial para aguentar o botão e também os três LEDs de informação que a gente tem aqui. É preciso também salientar que colocar essa pulseira no pulso sem ajuda de ninguém é uma tarefa hercúlea. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. É bem chatinho, então, você coloca ele aqui. Aí, você acha aqui mais ou menos os furos em que você quer. E você tem que se virar aqui. Eu consigo encaixar um, mas e para encaixar o outro? Eu consegui encaixar aqui com uma certa facilidade, mas da primeira vez você vai suar sangue, eu tenho certeza. No uso no dia a dia, ela acaba juntando um pouco de suor e água. Isso pode incomodar um pouco o uso, além de deixar ele molhado aqui em volta do sensor. O peso leve e o design super simples faz com que ela praticamente desapareça no braço e você nem percebe que está usando. Apenas se ela estiver úmida, como eu falei, que ela incomoda. O sensor sozinho pesa minúsculas 5 graminhas, enquanto o peso com a pulseira varia de 19 gramas com essa daqui, que é a pulseira menor, e 21 gramas com a maior. A espessura total do conjunto é de menos de 2 centímetros, aqui no caso da faixa, né? E não vai aparecer mais do que uma faixa preta no seu braço, sendo segura e discreta. Você vê que ela fica totalmente discretinha. Outra vantagem é possuir a certificação IP58, sensorzinho, o que significa que ele tem proteção contra a poeira e contra a água em submersões de até meia hora e em até um metro e meio de profundidade em água doce. Isso ajuda você a não ter que esquecer ele por aí, para ter que ficar tirando toda hora. Uma vez você pode fazer tudo com ele, inclusive tomar banho, nadar, praticar esportes e até lavar louça, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que fazer na vida. O hardware, o processamento e o armazenamento. Por ele ser muito simples e pela informação não ser realmente relevante, não há quaisquer dados sobre hardware, processamento e armazenamento. A gente sabe apenas que ele possui um acelerômetro dentro dele. Ainda assim, mesmo se você estiver longe do dispositivo de conexão, seja smartphone, tablet, etc., a Smartband guarda as informações registradas e passa para o aparelho depois. A conexão micro USB serve só para carregamento, porque a gente não tem qualquer armazenamento disponível para o usuário. Isso nem teria muito sentido, apesar de que seria bem legal se ele também fosse tipo um pendrive de 64 GB para levar coisa para ir para cá. Fora USB, ele possui outras duas conexões sem fio, sendo elas o NFC, para facilitar o pareamento, e o Bluetooth 4.0 com LE, que significa Low Energy, usando pouca energia, tanto do sensor como do dispositivo que está conectado, seja um smart ou tablet. Em comparação com outros devices da mesma categoria, os usuários estão informando que os sensores da Smartband não são tão precisos, podem variar muito para cima ou para baixo, tanto para exercícios de caminhada quanto para registro de sono. Para quem faz exercícios também, você não pode escolher qual deles você está fazendo. Então, você, na hora que ele vê que você está fazendo um exercício, ele vai simplesmente marcar como corrida. Então, se você jogar basquete, vai aparecer que você correu mal a pouquinho, isso vai ser bem injusto. O sistema de usabilidade. Como ele não tem um display aqui, como vocês podem ver, ele não precisa de sistema operacional e nem de aplicativos, nativos ou não. Como muitos desses gadgets similares, ele depende majoritariamente do aparelho de conexão, que como eu falei para vocês, pode ser um smartphone, um tablet, etc. Além do sensor, ele possui algumas outras funções legais, mas nada muito complexo. Diferente de um smartwatch, ele não vai te ajudar a recusar a ligação, conferir e-mail, responder contextos curtos ou ver as horas, o que é uma pena. Ele realmente poderia mostrar horas aqui em cima. As notificações através de vibrações podem parecer muito simples e vão até te confundir se você não prestar atenção. Com NFC, a conexão com o dispositivo mãe é muito fácil. Você encosta no aparelho próximo ao sensor, ele liga o Bluetooth e inicia o pareamento. Mesmo sem NFC, você pode fazer tudo só com o Bluetooth. No caso de aparelho da Sony, ele pede logo que você baixe dois aplicativos para serem utilizados com a pulseira, além de uma conta na rede da Sony. O primeiro possibilita mudar as configurações da pulseira, vou mostrar aqui para vocês como é que é. Então, a gente está aqui com o smartphone, o smartphone já configurado, então a gente tem esse aplicativo aqui. Você pode ver os aplicativos aqui, ele está ligado, mas no caso, você pode ver aqui as configurações dele. Então, o que você pode fazer aqui? Configurar o modo noturno automaticamente. Então, você pode colocar automaticamente que você está dormindo, por exemplo, aqui no meu caso, da 1 da manhã até as 9 da manhã. Ou, para fazer isso, você pode aqui, você vê, você dá um clique nele, ele mostra que ele está no modo diurno por causa desses três pontinhos. Se você quiser sair para o modo diurno, mantém apertado, ele vai ficar nesse negocinho aqui. Isso significa que ele está no modo noturno, ele vai começar a captar o seu sono. Passando aqui de volta, ele volta para o modo diurno. Então, você tem também a possibilidade de colocar as notificações. Aqui você pode escolher quais são os aplicativos que vão enviar notificações para o Smart Band. Tem um despertador inteligente, você fala que você quer acordar mais ou menos entre as 8 e as 9. Ele vai encontrar qual o horário em que você está com sono mais leve e te ajudar a acordar nesse pedaço, tocando o alarme e também vibrando a pulseira. Para quem tem sono pesado, isso daqui não serve para nada, porque essa pulseira dá uma leve vibração doce no seu bracinho e não vai funcionar para nada. Eu que tenho sono pesado, sei e não funcionou para mim. Você pode escolher aqui, também como eu já tinha falado, que ele vibre na hora de tocar o alarme. Toca um alerta de fora de ar, então o que acontece? Ele vai vibrar três vezes quando você esquecer o celular ou tablet em algum lugar, o que não funciona muito bem, porque basta você mudar de cômodo em relação ao seu smartphone, que ele já começa a te avisar. Ele também te informa quando tem uma chamada recebida, ele vai te notificar. E todas essas coisas acabam te confundindo um pouco, porque, por exemplo, quando você recebe uma notificação, ele faz bzzz uma vez. Quando tem uma chamada recebida, bzzz. Chegou um e-mail, bzzz. É tudo uma vibração só, você vai ter que ficar olhando no smartphone o que é que está acontecendo, para você ver o que está rolando. Tem umas dicas de uso, e aqui você pode ver os aplicativos a utilizar com eles, que também são bem legais. Você pode vir aqui na Play Store, buscar os aplicativos, que são pouquinhos, como a gente pode ver aqui, é só essa listinha. Mas eles são bem interessantes. Então, o que você pode fazer com eles? Com a Smart Camera você pode tirar uma foto com a câmera. Então, se você deixa ele aqui, você seleciona um aplicativo, dá concluído, e aí o que você faz? Você dá uma apertada aqui uma vez, para ele ver que ele está no negócio de urno, e dá um toquezinho nele. Ele vai, modo de aplicativo Smart Camera, ele está aqui então, colocado, e o que vai acontecer? Você dá um toquezinho, né, querido. Ele tira fotinho, tirou fotinho, então é isso que ele faz. Ele funciona com esse toque nele. Outras coisas que você pode fazer, é localizar o celular, né, você vem aqui, extensão celular inteligente. Não sabe onde está seu smartphone, dá uma apertadinha aqui no botão, e, paf, dá uma, e ele vai tocar. Para te avisar onde está o celular. Com Office Suite você pode controlar as apresentações, um toquezinho você vai, dois toques você volta, entre outras coisas. A extensão de câmera de ação, serve para você tirar foto do Smartband, com câmeras externas, não do smartphone, que possuam conexão Wi-Fi. E também tem o Media Player, que também você pode controlar a música aqui do celular, dá uma tocadinha no botão também. Uma vez dá play, pause, três vezes volta a música, duas vezes passa para frente. Essas coisas não funcionam sempre, devo avisar, você tem que ter um pouco de paciência, porque às vezes não vai funcionar. Outra coisa que eu achei meio chatinha também, é que você só pode escolher um aplicativo para isso funcionar. É meio óbvio, mas, por exemplo, se você prefere estar aqui com o Office Suite, e você esqueceu seu celular em algum lugar, não sabe onde ele está, quer encontrar, não adianta você dar o toquezinho para localizar o celular, porque ele não está configurado para esse aplicativo, ele não vai funcionar para isso. Então, isso é meio chatinho. Uma vantagem que a Smartband possui sobre todos os wearables, por exemplo, da Samsung, é a compatibilidade com diversas marcas, não apenas Sony. Então, possuindo as especificações necessárias, que no caso é o Bluetooth 4.0, e o Android acima de 4.4, e o app Smart Connect instalado, qualquer smart como o Nexus 4.5, Note 3, S4, S5, Moto X e outros podem funcionar com a Smartband. Isso é bem legal e é um tapa na cara da Samsung. Outro aplicativo legal que ele pede para você instalar e que você pode utilizar é o LifeLog, este aqui que a gente está vendo. Do sensor no pulso, aqui do Smartband, ele é esse app que pode ser utilizado até mesmo sem, ok, eu fiz o teste do Z2 agora há pouco, ele está marcando um monte de coisa, mas não precisa necessariamente do Smartband, mas com o Smartband ele pega dados de caminhada, calorias perdidas, corridas e do sono. Além de tudo, ele junta os dados que a pulseira envia, ele também, como a gente pode ver aqui, captura informações do seu uso do Smart ou tablet. Em apps, como a gente pode ver aqui embaixo, aqui a gente pode dar uma olhada, apps de leitura, música, foto, Facebook, filmes, jogos, navegação, conversas, entre outros. Você pode definir metas de áreas de exercícios, caminhadas e até de tempo de sono, embora ele não te avise quando você passa dessa meta. Uma das funções de destaque é o marcador de vida, que acontece quando a gente aperta duas vezes o botão do Smartband. Então, clicou aqui duas vezes, ele marca aqui, novo, bookmark, live, bookmark. Então, você vem até aqui as configurações, ele aparece aqui, esse coraçãozinho, você pode clicar em cima e o que ele faz? Ele vai dizer que eu estou em Santo André, o que é mentira, vai dizer qual é a temperatura do momento, você pode incluir uma nota, então, eu estava fazendo a resenha do Smartband. Então, você dá ok aqui, ele vai saber que você estava fazendo isso, você pode ver a localização onde você está no momento, você pode desligar o app na hora que você não quer, você pode ver aqui todos os seus live logs, o que aconteceu, o que eu estava utilizando, tudo bem interessante, ele é bem completinho, e esse negócio é muito legal. Então, quando você aperta esse marcador de vida, ele coloca informações como tempo, local, e você ainda pode editar essas informações que podem ser importantes para você. Então, por exemplo, estou assistindo um filme com o meu namorado, você pode fazer aqui o live log, entre outras coisas. Essa interface, como a gente vê, ela é muito bonita e esse acaba sendo um dos melhores apps de registro de dados do momento, melhor, inclusive, na minha opinião, do que o S Health da Samsung. O dia é mostrado como em uma linha do tempo, você pode dar play nela, você pode ver aqui, como começou o meu dia. Aqui eu mimi, aí aqui eu acordei, super mentira, porque eu não dormi nesse momento, mas tudo bem, ele entrou no automático, e aí aqui ele vai marcar quantas fotos eu tirei, quantas calorias eu queimei, bem interessantezinha, ele é muito bonito. A bateria, falando dele. Nas informações oficiais, a Sony diz que a carga da bateria de 35 mAh da Sony, daqui do SmartBand, dura sete dias antes de precisar voltar à tomada. Nos nossos testes, entretanto, em uso estritamente como sensor de registro, a gente chegou a quatro dias de bateria. Com o uso mais completo, controlando mídia, se afastando do smartphone, usando o botão marcador de vida, entre outros, a gente chegou a quase quatro dias também. Então, a gente não vê muita diferença em uns e outros. Para recarga, são 60 minutos no computador e meia hora na tomada. O que vem na caixa? A caixa de acrílico, na verdade não é acrílico, aqui a gente tem o acetato e o papelão. Então, ela é sucinta. Então, além do pequeno sensorzinho que a gente tem aqui, a gente tem as duas pulseiras pretas de silicone, para pulsos de tamanhos diferentes. O grande é realmente bem grande. Então, a gente tem aqui a pulseira grande e a pulseira pequena. Nós temos aqui esse botãozinho, que é um só para as duas pulseiras. Temos um cabo de USB bem curtinho. E temos alguns manuais, umas coisas assim que são bem noteizinhas. A falta do carregador de viagem, que a gente não vê aqui, nos leva a crer que a Sony espera que você recarregue o sensor diretamente no computador ou que utilize o carregador do próprio smartphone, já que o padrão é micro USB para todos. Se você não curte a pulseira preta, ou se quiser combinar seu gadget com a roupa ou um ouro, sei lá, vamos lá saber o que você quer fazer. Entre outros, a gente tem outras nove cores disponíveis para compra. Embora ainda não tenha ficado claro quais delas a Sony vai trazer para o Brasil. É certo que vai ter, além dessa preta aqui, uma versão verde e amarela, mas ainda não sei quando vai chegar. Para quem é? Quem já usa relógio, ou quem não usa e não faz questão de ver as horas no pulso, ou ainda quem não quer alguma coisa espalhafatosa como um enorme smartwatch, como o Gear 2 da Samsung, ou até mesmo o menorzinho deles, o Gear Fit, mas ainda quer registrar os dados do dia a dia, o smartband é bom para isso. Ele é discreto, pequeno, simples e tem o preço mais em conta nesse mercado de wearables, ficando abaixo dos R$ 400. Volta a foco. É uma ótima escolha para quem faz esportes, pelo menos caminhada e corrida, escuta muita música no celular e gosta de ver como é seu dia a dia quando não se presta muita atenção nele. Pode ser simples demais para quem procura algo mais, como um display, funções mais avançadas, como realizar check-in em lugares, responder chamados com mensagens pré-definidas, mas é um bom começo para quem quer saber mais sobre sensores e essa nova onda dos chamados wearables, como eu falei, que seriam os vestíveis. Então, a favor, ele funciona em qualquer dispositivo Android, com as especificações certas, é um dos preços mais em conta no mercado, com uma média, assim, uns preços de R$ 400 para baixo, controla a mídia, ajuda a acordar e avisa sobre o distanciamento do aparelho mãe, e é discreto, leve e funcional, sendo também a prova d'água. Contra, ele não possui display, não marca a hora, chuife, funcionalidades mais simples do que outros, ele não é um smartwatch, ele é uma pulseira, uma smartband, as notificações podem parecer confusas, um bzzz, serve para praticamente qualquer coisa, e só funciona com o app por vez, o que é uma dó. Bom, ainda assim, fica para você escolher se é uma boa coisa para você ou não, gostou, curte, compartilha, dá joinha, assina o canal, se é que você já não é um querido assinante, e ficamos então aqui com a resenha da Sony Smartband SWR10. Tchau, tchau. Tchau, tchau.